O Android Q, ou Android 10, foi oficialmente lançado, e eu estou usando ele no meu Pixel desde a fase beta, e vou mostrar para vocês tudo de mais importante que mudou. Acompanhe! Diferente do Android P, que eu mostrei aqui no canal para vocês, que eram mais mudanças estéticas no visual, na aparência do sistema operacional, o Android 10 traz mudanças realmente significativas para o nosso dia a dia. Uma grande mudança no Android 10 é a presença do modo escuro, o Dark Mode, que é um modo que vai pegar toda a interface do Android e vai deixar escura, vai deixar preta. E isso serve tanto para não irritar os seus olhos, quanto também para reduzir o consumo de bateria. O meu Pixel 2 durava no máximo um dia com a carga completa. Agora, com esse modo habilitado, ele ganhou vida nova. A bateria dele dura um dia e meio, às vezes até quase dois dias com a mesma carga. Então eu carrego ele de noite antes de dormir, e eu tenho certeza que até chegar na outra noite, ele vai estar com carga suficiente. E isso que a minha economia de bateria só entra em funcionamento com 15%. Então, de 100% até 15%, ele vai no modo normal. E apenas dos 15% até chegar ao fim que eu ativo a economia. Para vocês verem como faz toda a diferença, principalmente nos telefones com tela de AMOLED. Também em relação à bateria, agora você consegue ver uma previsão de duração da bateria, na barra de notificações. Isso é muito útil, é uma novidade muito bem-vinda, eu tenho usado todos os dias. Com isso, eu consigo saber se para ir para tal lugar, se para sair de casa em tal horário, eu vou precisar levar um carregador de celular comigo, ou um powerbank, ou se não, se vai dar tempo de eu ir lá, voltar e só carregar o celular depois. O Android 10 também abraça de vez o sistema de gestos, muito parecido, para não dizer igual, ao do iPhone. O comando, arrasta para cima para sair de um app, arrasta e mantém pressionado para ver todos os apps abertos, arrasta para a direita ou para a esquerda para tocar rapidamente no aplicativo. O comando voltar é feito arrastando de qualquer um dos lados para o centro, mas pode deixar louco quem usa algum app que tenha menu lateral, por exemplo, a Play Store, porque muitas vezes você vai tentar abrir esse menu, mas acaba voltando ou saindo do app por ter apenas uma diferença sutil entre os dois comandos. Eu continuo usando a opção de três botões, aquela clássica, porque tem essa opção para você escolher, que é o sistema de gestos, que é o sistema de dois botões ou o clássico de três botões. Uma novidade muito bacana é a conexão para o Wi-Fi, que agora tem a opção de, em vez de digitar uma senha, você escanear um código QR. Por exemplo, chega alguém na sua casa e quer conectar no Wi-Fi, você abre aquele código QR, a pessoa escaneia com o celular dela e pronto, está conectado no seu Wi-Fi. O sistema de notificações também mudou, agora você tem as principais e as silenciosas. E dessas silenciosas, dá inclusive para marcar as que são úteis ou não para você. E aí o Android vai aprendendo e vai melhorando, personalizando a sua experiência como usuário. Tenho recebido seguidamente uma notificação de que um app está tendo acesso à minha localização o tempo inteiro. Por exemplo, o app do Facebook, do Instagram. E aí ele me deixa escolher se eu quero que isso aconteça o tempo inteiro, se eu quero permitir a localização apenas quando o app estiver aberto, ou se eu quero negar totalmente o acesso do aplicativo à minha localização. Isso é muito legal e vai ao encontro do que eles mostraram na Google I.O., falando que a gente ia ter cada vez mais controle e transparência quanto à nossa privacidade. Prova disso tudo é o manejo das permissões, que é uma sessão das nossas configurações, onde a gente consegue ver o que cada aplicativo pode fazer, o que a gente permitiu. Por exemplo, quais têm acesso à câmera, quais têm acesso ao microfone, quais têm acesso às fotos, à localização e por aí vai. Isso é muito legal e a gente pode a qualquer momento ir lá e tirar alguma dessas permissões. O bem-estar digital, que eu mostrei aqui no canal para vocês, agora permite um modo de foco. Nesse modo, você escolhe quais aplicativos você quer desabilitar para não te tirar produtividade. Por exemplo, você tem que estudar para uma prova, você tem que fazer um trabalho específico, você está gravando e editando um vídeo para o YouTube, você seleciona aplicativos para que ele não me permita acessar, para eu só focar no que interessa e ser mais produtivo. Agora, falando das perfumarias, você consegue definir que formato você quer os ícones dos aplicativos. Você quer eles redondos, você quer eles em formato de gota, quadrado, mas com os cantos arredondados. Tudo isso você consegue escolher nas opções. Mais uma perfumaria é a Accent Color, que é a cor nativa do sistema. É aquela cor que vem as barras ou os menus do Android, que geralmente é o azul. Agora você pode mudar isso, você pode mudar para verde, pode mudar para roxo, tem várias opções para você escolher. O Android Q realmente traz mudanças que vão fazer diferença na nossa vida e no nosso dia a dia com o aparelho. Agora, eu tenho uma bateria que dura muito mais, um celular que está mais fluido e muito mais informações sobre que acesso que os aplicativos têm aos meus dados. Isso veio muito bem. O Android está de parabéns, a Google está de parabéns por essa nova versão, que eu acho que pensou menos nas perfumarias e mais no que realmente faz diferença para nós. Mas eu quero saber o que você achou. Qual a sua opinião sobre esse novo sistema? Gostou? Deixe eu saber nos comentários e a gente vai conversando. Um abraço, até mais!